Então vai, manobrista! Olha lá o valente, você é caminhoneiro. Vamos! Espera o Yuri parar o carro! Espera o Yuri parar! Estou filmando ele! Sim... ... Obrigado. Obrigado. Espera que tem uma máquina atrás. Uma filhadeira atrás. Ae, o sal do caminhão deu na situação... ...draçado. A gente vai sair já, espera aí. Obrigado.